Salve, pessoal! Está começando o Encartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento aqui na TV Aberta São Paulo, canais 9 da NET e 8 da VivoTV e para todo o território nacional, pela TVcom Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e ainda pelo site www.tvaberta.tv.br Mas tem também as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também o YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programa. Então pronto, podemos começar. O Encartaz está no ar. Jorge Luiz Borges. Falei certo? Falou. Falou bonito. Bonito, né? O Jorge Luiz Borges, um dos maiores nomes da literatura latino-americana, está num palco de um teatro aqui de São Paulo. Mas vejam só, mas há algo estranho, porque é o outro Borges. O outro Borges. Vamos falar aqui com o Samir Yasbeck. Ah, cara, finalmente você voltou a esse humilde programinha. Opa, é o que estava com saudade. Depois de 14 anos. Tudo isso era? Ah, sei lá, mas eu estou chutando. Mas deve ser. Tudo bom, Samir? Tudo bom. Prazer ter recebido aqui de novo. Prazer meu sempre te ver e estar nesse programa tão bacana e tão importante, né? Opa, muito obrigado. Resistente, né? Trabalho de resistência pela cultura e pelo teatro, né? Vamos lá, vamos lá. Parabéns. Essa é a sobrevivência de todos nós, Samir. É isso aí. Samir, você gosta de pegar escritores, né? Literatura. É uma pegada sua, muito legal. Você já fez Fernando Pessoa. É verdade. É o... Na verdade, Atílio, o outro Borges, ele é um trabalho que a primeira versão dele, ela é anterior ao Fingidor. Não brinca. É uma coisa dele. Estão falando de 20 anos atrás. É, porque o Fingidor estreou em 99. 99. Eu já tinha uma primeira versão do texto, mas ainda não era aquele texto que eu queria, porque nasceu num contexto diferente, que tinha a ver com o trabalho do CPT, mas aos poucos, com o passar dos anos, eu fui, enfim... Burilando. Burilando, trabalhando e fui me apropriando daquele imaginário, daquele texto e fui contando a história que eu queria contar. Então, essa sua... Mas tem mais um. Fernando Pessoa, Borges... É, tem também uma peça que eu gosto muito dela, que é a Terra Prometida, que é inspirada no mito bíblico do Êxodo, né? Que tem Moisés como personagem, né? E já que você está tocando nesse assunto, agora, por exemplo, eu também estou preparando um texto inspirado na videoobra de Camões. Mas é uma coisa, assim, que eu nem sei quando, como que isso vai ser feito. Mas, de fato, tem um interesse bem grande, meu, assim, de trabalhar com essas figuras. O processo entra um pouco nessa coisa do banho-maria também, não tem, não? Sim. Você escreve, deixa cozinhar um pouquinho, aí volta, vê se está no ponto. É, é uma coisa que eu tenho percebido, né, Atílio? É um imaginário e sempre em movimento, né? Enquanto eu estou percebendo que a coisa está ganhando forma, ou ainda não ganhou a forma final, ou ainda não a forma satisfatória, eu vou meio que convivendo com aquilo e vou deixando a coisa. e tem sido muito frequente olhar um, escrever uma versão, achando que ela é a versão definitiva e depois de um tempo ler novamente e perceber que aquela matéria ainda está em movimento e o imaginário incandescente. E é um processo, até certo ponto, exaustivo, né? Porque você vai escavando. Tem uma palavra que eu gosto muito, né? Que é a palavra que o Chekhov usava muito e o Beckett usava muito, de formas diferentes, mas essa palavra sempre disse muito pra mim, escavar. Escavar. Escavar na imaginação, né? Então, eu acho que em geral, seja lá qual for o texto meu, eu sempre vivi muito, vivenciei muito esse processo de deixar, porque eu entendo esse processo de escavar na imaginação, escavar na imaginação, né? Que vai indo, vai indo, vai indo, até que por algum motivo, às vezes até por pressões externas, publicar o livro, estrear o espetáculo. Ou começar os ensaios. Falei, olha, terminou, não dá mais pra mexer. Eu conheci uma pessoa que falava assim, uma imagem que eu achava muito bonita também. É como soltar um balão. O balão vai se enchendo, vai se enchendo. Tem um momento que você sente que ele começa a voar. Ele começa a ir sozinho. Então, aí é a hora de soltar. Exatamente. E no caso, como eu tenho já há muitos bons anos aí, eu estou, vamos dizer assim, me deslocando cada vez mais para, deixando de ser ator e sendo dramaturgo mais. Deixando de ser diretor e sendo dramaturgo mais. Então, esse compromisso com a palavra, com a dramaturgia, com o texto, ele ganhou uma força muito grande. Então, agora essa experiência com o outro Borges, o Marcelo Lazzarato dirigindo, a gente foi conversando, foi conversando. Eu estava ganhando tanta confiança no processo dele, mas ao mesmo tempo dizendo assim, eu preciso chegar no meu melhor. Eu quero também entregar um texto para o Marcelo e dizer assim, olha, é esse o texto, eu acho que eu cheguei no meu melhor nesse momento e, inclusive, isso me deu a tranquilidade para viver uma experiência agora com ele, com o grupo, com essa peça, que eu não tive outras vezes, que assisti o espetáculo na estreia zerado, assim, eu não tinha visto nenhum ensaio. Então, foi um, é assim, uma espécie, é uma espécie de, é uma hipervalorização da figura do dramaturgo, do texto, porque aí você vai ver o que o diretor fez com o texto, o que os atores, as atrizes, a cenografia, a iluminação, quer dizer, como é que o espetáculo se organizou em torno do texto. Mas, em relação ao que a gente estava falando, que eu acho que é importante também, Atílio, quando você lida com essas figuras literárias, né, aí realmente tem um trabalho de pesquisa anterior também que ele precisa se sedimentar. Então, o conhecimento da obra, do autor, da vida do autor, da fortuna crítica toda em torno do autor, para depois você também jogar tudo para cima e falar assim, o que agora eu quero dizer com o meu olhar, meu Fernando Pessoa, meu sentimento, meu pensamento, o que eu quero discutir com esse Fernando Pessoa, o que eu quero discutir com esse Borges, hoje em dia, o que eu quero discutir com esse Moisés, hoje em dia, essas figuras. Agora, é necessário uma certa coragem também, não é, Atílio? Bastante. Mexer com essas figuras. É, é. A diferença é criar um personagem de ficção, que eu crio do jeito que eu quiser, com a personalidade que eu quiser dar a ele, agora você pegar um Borges, Exato. Você pegar um Fernando Pessoa, não é? Pois é, é. Você é corajoso. Por isso, é. Por isso que o trabalho, a pesquisa, nesses casos, especificamente, ele é fundamental, porque você está projetando, tudo bem, é o seu Fernando Pessoa, é o seu Borges, mas... Mas é o Borges. Mas é o Borges. É o Fernando Pessoa, é uma visão, mas para dar essa visão, você também precisa conhecer o básico, o principal daquilo, para estar seguro, para você poder dar um salto no teu imaginário, né? Agora, o outro Borges, por que o outro Borges? O outro Borges é um título que esteve presente durante boa parte desse processo de criação, mas eu acho que ele amadureceu mesmo quando eu me dei conta de que... Porque o texto trabalha, dialoga, digamos assim, com alguns contos do Borges. O Aleph é um deles. E o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam é outro deles. O Aleph está um pouco na relação criada entre o argumento do conto e a biografia do Borges. A espécie de união aí que eu faço entre alguns elementos que fazem cruzar a história do Borges, a figura do próprio Borges, das pessoas que conviviam com ele e outras inventadas também, com o argumento do conto. Tem uma outra perspectiva que surgiu, que é o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, que é um pouco a maneira como, através do diálogo com esse conto, o argumento da peça também ganhou uma conotação de um procedimento que o Borges valorizava muito, que era a presença da magia no cotidiano. Então, a fronteira entre o realismo e o fantástico, que estava sempre presente na obra do Borges. Falei, bom, fazer uma obra sobre Borges, mas sem que esse elemento esteja presente, eu achava um desperdício muito grande. Então, houve um trabalho também de fazer uma costura na dramaturgia, que a própria história, o enredo, que não é complexo, ele é um enredo bastante acessível para o grande público, mas ao mesmo tempo ele tem aí uma camada de... um diálogo com essa poética borgeana. E o terceiro conto, acho que ele aí toca mais diretamente no assunto do título da peça, O Outro Borges, um pouco inspirado num outro conto do Borges, que é chamado O Outro, que é um diálogo dele com ele mesmo. Ele sentado... aliás, é um conto em Buenos Aires, na Argentina, super trabalhado por alunos do ensino médio, secundário, sei lá como é que se chama lá, mas fazem trabalho, quase como se fosse um alienista, o Machado de Assis, esse conto O Outro. Ele é muito dramatizado em aulas, os alunos fazem trabalhos, e é um diálogo do Borges ancião com o Borges jovem. Ele mesmo, numa... é um conto fantástico de alguma maneira, mas não é tão fantástico quanto aqueles consagrados como fantásticos dos dois livros de contos mais conhecidos do Borges, que é o Ficções e o Aleph, que tem toda a obra que o tornou mais conhecido como um autor do gênero fantástico, mas é um conto fantástico, porque começa o diálogo entre esse Borges ancião e esse Borges jovem. E daí me fortaleceu muito uma ideia presente no texto, que foi muito valorizada pela encenação do Lazzarato e pela presença da jovem na peça, porque esse outro Borges é uma menina. é uma garota de 16 anos, que vem dos Pampas da Argentina, vem fazer uma visita na casa do Borges, porque o pai dela é primo da governanta da família do Borges, então ela entra quase que por acaso, na vida ali no cotidiano do Borges. Que já está velho. Que já está velho à beira da sua última viagem, que ele vai para Genebra, porque ele está doente, ele está uma espécie de despedida dele. Então, uma expressão que eu acho muito feliz do Marcelo, do Lazzarato, que nos ajudou a compor o release, é que é um rito de passagem a peça, um rito de passagem desse Borges para essa garota, essa menina. Então, o núcleo da peça central é a absoluta alteridade representada por essa jovem, que tem a ver com aquele conto do Borges, que é o outro, mas no caso do conto do Borges era ele mesmo. Era ele mesmo. Aqui não é o diferente dele, é o outro, o outro Borges, que não é nem uma aspirante escritora, essa menina não quer... Nada, uma pessoa comum. É uma pessoa comum, uma pessoa do povo, teve até o diretor Márcio Boaro, que fez uma crítica recente ao espetáculo, viu nela traços assim do proletariado, que eu achei muito interessante, nessa perspectiva de uma coisa mais popular, que representa nesse momento da vida do Borges, no momento final, um desafio muito grande. Então, a peça não é só a relação dos dois, tem uma série de outras personagens, tem a mãe do Borges, a mulher do Borges, o gaúcho, o filósofo, que é uma espécie assim de condutor. Vamos botar a foto, aí você vai contando pra gente quem são e o que são. Então, nós estamos falando de o outro Borges, que está em cartaz lá no Teatro Paulotran, no Sesc, né? Exato. Na Rua País Leme 195, lá em Pinheiros. Cadê as fotos de o outro Borges? Olha o Borges aí. Isso é o Marcelo Ayroldi. A gente olha pro Marcelo Ayroldi e a gente vê o Borges. Eu te comentava, né, Atílio, a observação crítica do Amorim, do Luiz Amorim, ator, grande ator, que ele disse que o Ayroldi consegue imprimir humanidade e ao mesmo tempo que ele faz uma caracterização muito detalhista. Então, realmente é um momento bastante raro da gente ver no teatro. Muito bonito, por exemplo, é um ponto alto da carreira dele. E lá atrás dele estava o Dagoberto Feliz, que faz o papel do filósofo. Na peça eu não dou nome aos personagens, eles são meio que arquétipos, assim, do comportamento humano. Aí na próxima foto vem a menina, né? A menina faz o filósofo. Essa é a Chiara Lazzarato, uma atriz excepcional, junto com o Dagoberto. O Dagoberto Feliz. O Dagoberto no papel do filósofo. Ela, na peça eu chamo de da jovem. A jovem. E ela é que traz esse desafio, esse conflito e essa relação que se estabelece entre ela e o Borges na peça. Aí está a Heloísa, a Helô Sintra, né? Que faz o papel da mulher, que é uma mistura da Maria Kodama com a Estela Canto, que são mulheres que pertenciam ao universo das mulheres, do Borges. Mas também é, e o crítico Jorge Schwartz fez uma observação que me lembrou o início dessa ideia, uma espécie de atualização da personagem do conto do Borges, que é a Beatriz Viterbo, que facilita para o homem enxergar o Aleph, o ponto mágico do universo, que está no centro da casa. O argumento da peça é exatamente esse. O metrô vai passar por essa casa, que é a casa da família. Isso tem implicações para a mulher, para a mãe do Borges, que faz a Lilian Blanc, porque vai perder todo o seu patrimônio, a sua história, mas para o Borges e para outras personagens, inclusive da mulher e o filósofo, o que vai se perder lá é o Aleph, o ponto mágico do universo, que é uma espécie de símbolo da cultura, das tradições. Mais fotos. Olha o André Garoli. O André Garoli, que faz dois personagens na peça. Olha lá o... Esse é o... O Airoldi lá. É impressionante, a gente olha para ele e é o Borges. É o Borges. E o Garoli faz o papel do gaúcho, que é o pai da menina, mas aí ele está como engenheiro, que é a peça, o subtítulo da peça poderia ser, está lá fora um engenheiro ou vai chegar um engenheiro. O componente mágico da trama tem a ver com a chegada desse engenheiro que vai, de alguma maneira, juntar o mundo da magia com o mundo da realidade, fazendo com que a jovem tenha acesso ao Aleph, para que ela não só herde o legado, mas transforme o legado também do Aleph. E ele tem uma função muito importante na trama. Bárbaro, bárbaro. Aí o Borges com a menina, com a garota. A Lilian Blanc, como é bom ver a Lilian Blanc em cena. Ela está arrebentando em cena. Ela está aí lendo... Esse é um trecho da peça muito bonito, porque o Borges, isso é real, né? O Borges precisava muito dela e de secretárias também para ler e escrever, né? E aqui ela está lendo um trecho de uma obra, de um autor que o Borges valorizava muito, que era o Kafka. Então ela está lendo um trechinho da metamorfose. É um momento de poesia, assim, dentro do espetáculo. Menino, o outro Borges está em cartaz lá no Teatro Paulo Loutran até 10 de dezembro. Até 10 de dezembro. Sexta e sábado, às 9 da noite, domingo e feriado. Segunda-feira tem, então? Segunda-feira vai ter. Segunda-feira vai ter. Se o programa vai ao ar antes... Eu também não sei quando é que vai pro ar. Porque a peça tem de sexta, sábado e domingo e segunda-feira, dia 20, tem sessão também. Sextas e sábado, às 9 da noite, domingos e feriados, às 6 da tarde. Teatro Paulo Loutran com a Paz Leme, 195, até o dia 10 de dezembro, então. Pô, Samir, que legal, menino. Eu que agradeço. É um grande prazer te receber aqui e bater esse papo tão gostoso com você. Seus trabalhos são sempre tão profundos, tão bem cuidados, tão trabalhados, tão exaustivamente pesquisados. Eu tenho que dizer que aqui é uma felicidade enorme de encontrar essa equipe de atores e atrizes maravilhosas. A direção do Marcelo, né? O Marcelo Lazzarato, essa parceria minha com ele é muito comovente. A nominação do Graham Buffett. Você também escolheu a Simone Mina, a cenografia figurina. Mas a parceria do Marcelo é muito geradora de todas as potencialidades. O Marcelo é um diretor que compreende a minha dramaturgia e valoriza muito essa dramaturgia. Então, ele contaminou o elenco de um jeito muito bonito, assim, que eu me sinto muito... Eu falei pro Marcelo outro dia... Você se sente lá, né? Eu falei assim, eu... Você fez... Ele até riu. Eu falei, pô, você é autor há muito tempo. Mas você tá dando uma dignidade à minha dramaturgia que qualquer autor precisa, né? Pra sentir e ter o desejo de continuar escrevendo. Se sentir em cena, né? Se sentir em cena e ter o desejo de continuar escrevendo pro teatro, né? Exato. Porque hoje em dia tá tudo muito disperso. As pessoas querem fazer a novela, né? Ou a televisão, o cinema. Não que eu não tenha desejos e vontade. A gente fez até um trabalho na TV Cultura. Voltaria a fazer a qualquer momento se fossem coisas nas quais eu me sentisse contemplado. Mas eu acho que o teatro ainda é esse lugar, né? De radicalidade, de aprofundamento. E se você não encontra parceiros desse naipe, você não consegue avançar. A coisa se demorou. E agradecer a você que é um ouvinte maravilhoso. Obrigado, cara. E sempre me comove estar junto com você. Vê se não demora mais 14 anos pra voltar aqui, tá? Por favor. É só me chamar. Tá bom. Obrigado, Samir. É o que agradeço. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ah, agora é hora da nossa dica de filmes. Separamos um trailer aí pra você dar uma olhada. Quando eu estou performando, eu não sou nada mas livre. É o que está gravando? Sim. O objetivo deste tour foi criar um lugar onde todo mundo é livre. e ninguém é julgado. Você precisa de mim. Você pode ter a vibe para a prop, look down. Dark ground, dark skin, lights, and baby. Começa tudo, comece tudo, comece tudo, comece tudo, comece tudo, comece tudo. Criação de novo. E é o que o renaissance é sobre. E é o que você é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. O que é isso? Oito anos compartilham histórias de violência doméstica. Uma delas conversa com a filha enquanto costura. Enquanto a outra ensaia o que vai dizer para alguém que ainda não chegou. Como se fosse. É isso? Como se fosse. Alice Pozzani. Alice Pozzani. Alemão, né, Alice? Tradicional, família napolitana. Do Vêneto. Do Vêneto. Como se fosse. É um texto. Você estava falando de uma autora espanhola. Isso. Essa autora espanhola chamada Grácia Morales. Grácia Morales. A gente se deparou com esse texto num site argentino. Você estava falando que você achava que ela era argentina. Eu acho que é isso. Eu encontrei esse texto num site, num banco de dramaturgia latino-americana, o CERCIT, que é um banco de dramaturgia argentino. Então é um texto que, acho que ela tem diálogos com a Argentina. Tem diálogos com a Argentina. Mas ela é espanhola, vive lá na Espanha. Aí você bateu o olho nesse texto? A gente estava procurando textos para montar. Na época, eu e a Erika, minha companheira de grupo. E esse foi um texto que a gente leu muita coisa. Leu, 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 aquele momento de grupo, tentando entender o próximo trabalho, o próximo projeto, conversando o tema. E esse foi um texto que a gente leu. E aí a gente começou a conversar. E lembrar de história. E pegar um caso de uma pessoa. E buscar um negócio na internet. E lembrou de um outro. E a gente passou duas horas debatendo com muita veemência, assim. E sem ter muita certeza. E falando disso. Não, mas isso... E até uma hora a gente parou, assim, e falou, nossa, não. O texto te provocou. Eu acho que esse texto, ele tem coisa importante para a gente... Ele mexeu... Ele fez a gente entrar numa discussão que a gente ficou muito mobilizada. E aí a gente falou, acho que encontramos. Vamos agarrar esse texto. Tem material bom ali para a gente conversar. Para a gente debater. Para a gente... Aí vocês dois fizeram a tradução. Voltar na cena. Aí a gente fez uma tradução. A gente entrou em contato com a autora. Mandamos um e-mail, assim, na cara de pau. Olá, somos um grupo do Brasil, de Campinas. E começamos um diálogo. Ela foi muito gentil. Respondeu para a gente. E aí a gente começou uma conversa com ela. E fizemos uma tradução. Então fomos num diálogo ali com ela. Traduzimos. E aí no processo de criação a gente foi adaptando o texto. Tanto que na ficha técnica está lá a dramaturgia, Grácia Morales e Grupo Matula Teatro. Que foi uma sugestão dela mesmo. Quando a gente fez um ensaio, filmou, mandou para ela, para ela ver. Porque a gente mexeu bastante na dramaturgia. Então ela entendeu que a gente tinha mexido um tanto. Que era importante que a gente entrasse como autoria também. Legal. Porque foi a partir do texto dela. Tá. Já estou falando um monte de coisa. Vai falando. Posso seguir falando. Porque foi um texto que ao mesmo tempo que ele teve muita sinergia. É um texto de uma dramaturgia espanhola do início do século XX, dos primeiros anos, ali, 2003. Ela é jovem, né, Grácia? Ela é jovem. Então tinha muita sinergia com coisas no Brasil, né? A gente tem histórias muito parecidas e uma identificação muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tinha algumas diferenças. Entre o contexto Brasil, o contexto Espanha. E aí a gente resolveu trabalhar o texto para trazer um tanto mais de contexto brasileiro. Então a gente foi inserindo na dramaturgia uma série de elementos que trazem para o Brasil, para a nossa região, enfim. Então a gente foi conversando com essa dramaturgia e com o contexto brasileiro. Agora você está falando do seu grupo, o Grupo Matula. Me fala um pouco do grupo. É um grupo lá de Campinas. É um grupo lá de Campinas. Estamos lá num distrito de Barão Geraldo. Barão Geraldo. Só podia ser Barão Geraldo. É um distrito lá em Campinas. O grupo completou 23 anos esse ano. Então é um grupo que tem uma trajetória na cidade. E estamos lá. Temos uma sede, um espaço, que é uma casa. Opa, isso é legal, né? Importante ter o seu espaço para poder... É super importante. Desenvolver o trabalho, ensaiar. Nosso QG. O QG. Um depósito de cenário. Um depósito de cenário. Um depósito de cenário. Nosso figurino. Sabe de muita coisa. É, vai acumulando, né? É. Eu costumo brincar que teatro não dá futuro, mas dá um passado. E aí a gente tem que guardar o passado. Então tem lá o passado que fica ali, toda a memória do grupo está lá na sede, no espaço. Então o espaço também é um lugar de guardar toda a história. Agora, me conta da historinha, do que trato, como se fosse. Como se fosse. Como se fosse. Como se fosse é uma peça que tem a temática da violência doméstica. Então, dentre as muitas violências de gênero, está tratando especificamente desse tipo de violência que acontece dentro de casa. Que é atravessada por relação de afeto. Enfim, é uma temática bastante complexa, né? E são duas personagens, uma mãe e uma filha. E essa filha, a gente vai entendendo, na verdade, que essa filha está conversando com essa mãe, que já morreu. Então ela está revisitando essa trajetória familiar. E depois a gente vai entendendo que essa mãe foi morta pelo pai. E essa filha está aí nesse exercício de se reconectar com essas memórias, com essas histórias. Numa tentativa aí de tecer um futuro diferente para ela e de romper esses ciclos. A questão da violência doméstica tem esse tema do ciclo de violência que é muito forte. É muito difícil sair dela, né? Porque ela não é só... não tem só um momento de violência. Se ela fosse só um momento de violência, a gente escapa, né? Mas não é. Tem um momento de perdão, de reconciliação, de prazer. Que é dentro do ciclo, é chamado de lua de mel. Momento da lua de mel. Em que tem novas promessas, uma crença real de que as coisas vão mudar. É, e essa coisa da violência doméstica, ela é doméstica. Quer dizer, ela acontece entre aquelas pessoas que estão sempre juntas, né? Que estão ali convivendo, tá? Dependendo de uma violência, de um assalto ou de uma coisa, né? Ela tem um contexto completamente diferente. As pessoas estão vivendo juntas, dormindo juntas, comendo juntas, envelhecendo juntas, né? E a violência ocorre ali dentro daquele ambiente que continua, né? As coisas continuam, né? As pessoas continuam vivendo. Sim. Tanto que na pandemia a gente teve um aumento imenso, né? Um aumento alarmante dos números de violência, porque daí as mulheres estavam... Confinadas. Confinadas com seus agressores, né? Então, foi um período de agravar essa situação. E... Ah, enfim. Então, a história da peça é basicamente isso, né? Esse diálogo. A gente reveza. Reveza. A gente faz as duas figuras o tempo inteiro. Isso é uma... Troca. É uma proposta da direção, da Verônica Fabrini. Então, a gente vai o tempo todo jogando e revezando esses papéis. Então, tem hora que eu estou com uma filha, a Érica é a mãe, a hora que a gente troca. Às vezes, essas trocas são muito rápidas. É uma palavra que uma está em uma figura, outra está em outra, já trocou. Então, a gente faz o tempo todo um... A gente vai dançando com essas personagens e revezando. E agora, tem muita poesia nisso, né? Tem. Tem um caráter lírico. Lírico. Tem um... Momentos mais líricos nesse trabalho. Que tem a ver com esse momento, né? Da filha, da memória. Então, ele passa por momentos mais líricos. Tem momentos mais duros. Em que também a gente traz dados. E aí, a gente insere aí. Uma das questões que a gente tinha e que gerou adaptação era justamente a conversa entre o doméstico e o social. Porque o grande problema de lidar com essa temática é que ela não é um problema doméstico. Ela acontece no âmbito... No ambiente doméstico. No ambiente doméstico. Mas ela é um problema social. E é muito complexo a gente transformar essa cultura e compreender que isso que está acontecendo entre quatro paredes não é um problema daquela família. Daquela família, especificamente. É um problema social. É uma cultura de violência. É a questão do gênero. Então, a gente foi trazendo muitos dados sociais para evidenciar essa dimensão. Então, no espetáculo, a gente vai fazendo um exercício telescópico. De olha aquele contexto da família. Volta para o social. Afasta. Afasta e olha o coletivo. Aí volta ali para o cotidiano. Porque é no cotidiano que aparece, né? Que é isso que você falou, né? As pessoas estão ali vivendo juntas. E aí, vamos olhar de novo e ver o que também é social. Então, a gente fica fazendo esse exercício de alternar momentos mais íntimos, dramáticos. Em que está ali a relação das duas, da mãe e da filha. E momentos em que a gente atravessa pela... Com a dimensão social da temática. A gente tem umas fotos. Nós estamos falando de como se fosse. que está em cartaz no Sesc Pinheiros, na Paesdeme 195. De quinta a sábado, às oito da noite, até o dia 16 de dezembro. Auditório do Sesc Pinheiros. Quer dizer, não é no teatrão. É no auditório. É no terceiro andar. No terceiro andar. Quer dizer, vocês fazem para um público restrito. Pouca, não muita gente, né? Isso. Esse auditório é um ambiente bem... Ele é pequenininho, super aconchegante. É bem gostoso. E é legal porque essa proximidade do público, é como se eles tivessem, fossem testemunhas oculares daquilo que está acontecendo ali. É, é bem gostoso. A gente estreou recentemente, né? Estreou ontem. E a gente está ajustando isso. Inclusive, né? Da direção e da gente perceber que lá no auditório a gente pode também trabalhar com uma sutileza de voz. Sim. Que às vezes, quando a gente está num teatro maior, a gente não pode. Então, a gente já tem esse registro com a matriz da gente ir para uma qualidade vocal. E lá ele tem bem esse caráter, bem aconchegante, que permite até explorar na atuação uma sutileza. Quando vocês ensaiaram, vocês não pensavam que estariam num espaço desse? Pequeno, assim. A gente circula, né? Às vezes a gente vai para palco grande, às vezes palco menor. Então, a gente acaba... Tendo formas diferentes de apresentar o trabalho. De se adaptar, né? Cadê as fotos? Vamos ver as fotos de como se fosse... Quem temos ali a mãe, né? Aqui em primeiro plano. Ou não? Não, é assim. Não. Olha só, uma tem o celular, a outra tem um telefone de filho. Ah, ela está com o celular. São algumas dicas que vão revelando essa temporalidade, de que elas estão em tempos distintos. Tá, como se elas estivessem se conversando, só que estão em... Elas não estão ali. É, nesse momento, na verdade, elas estão conversando com pessoas diferentes. Tem uma que está dialogando com o companheiro dela, a filha está dialogando com esse companheiro que está chegando. E a mãe está conversando com... Mas elas estão separadas pelo tempo aí, né? Isso, isso. Não estão ali juntas. Não estão, nesse momento, elas não estão juntas. Olha que foto linda essa. Essa é o momento da... A Erika está nesse momento como a mãe, dialogando com esse manequim. A presença masculina, ela é toda indireta na cena. Então, não tem... Somos duas atrizes. Tá. Então, tem um manequim masculino, tem uma voz de rádio masculina que entra. Então, a camisa... Então, tem objetos masculinos, né? Que... Que sugerem essa presença masculina. A presença masculina. Mas a gente não... Na cena, somos nós, mulheres. As duas mães e filha. Isso. Não sei quem é a mãe e quem é a filha, ali, nesse caso. Tem que assistir pra ir lá ver. Tem que assistir pra ir lá ver. Olha que bacana isso. Tem uma máquina de costura lá atrás, né? Tem uma máquina de costura de verdade. Olha lá. Daquelas antigas. Daquelas antigas. Nossa, lembra da minha avó com essas máquinas de costura. Aliás, acho que tem uma em casa, não tem. Mas não é dessa, né? A personagem da mãe é costureira. Varal. Esse varal, ele... Essas roupas estão com nomes bordados. Aham. E durante o processo de criação do espetáculo, a gente foi mapeando... Tentando não me emocionar. Todas as mulheres que foram mortas na nossa região. Durante o período em que a gente estava em processo de criação. Então, esses bordados, eles são uma homenagem a essas mulheres da nossa região, ali de Campinas, que foram mortas... Em situações de violência doméstica. De violência doméstica. De violência doméstica, crimes de feminicídio. E a gente vai atualizando esses dados. Então, tem nomes e datas que a gente cita no espetáculo, que eles são... Reais. Reais. Então, no momento, a gente fala... A gente faz uma lista de mulheres que foram mortas em 2023. Dizendo a data, o nome... Na nossa região. Sim, lá na região de vocês. Essa cenografia, ela está indicada na dramaturgia. A indicação da dramaturga original, ela compõe essas casas. A casa da filha, a casa da mãe. E tem essa indicação mesmo de... Dos objetos, dos elementos. Dessa dimensão do cotidiano de dentro da casa. É isso, né? É importante isso porque dá esse... Ambientação mesmo, né? Você se sente dentro de uma casa simples, né? É, tem essa conversa. Muito bem. Grupo Matula de teatro. 23 anos. Olha só. Como se fosse, lá no Sesc Pinheiros, Paz N195, até o dia 16 de dezembro. De quinta a sábado, às 8 da noite. Os ingressos podem ser comprados pela rede do Sesc. Sim, tanto pela internet. Quanto lá, ao vivo. Quanto lá, pessoalmente. Às vezes aparece que está esgotado na internet, mas você chega lá e ainda tem. Isso, exatamente. O Sesc sempre reserva uma parte dos ingressos para vender pela internet. Esgota aquilo lá, mas você chega na bilheteria, ainda tem ingresso. E pode comprar. Você é doutor... A Grácia Morales é doutora em filologia hispânica e professora de literatura na Universidade de Granada. Tem 20 peças teatrais traduzidas. É um belo currículo dela. Um belo currículo. A Grácia. Eu tenho a impressão que essa é a única peça dela, uma vez, encenada no Brasil. Eu nunca me lembro de ter visto nada. É, eu não sei dizer. Não me lembro de ter visto mais nenhum trabalho da Grácia aqui. Eu sei que essa peça, ela é bastante encenada. Das peças dela, é uma que ela fala, ah, sempre volta. A Clara e a Mercedes vira e mexe e voltam. A Clara e a Mercedes. E ela, quando a gente entrou em contato com ela, ela falou, ah, que bom, fico feliz que Clara e a Mercedes estarão de volta nos palcos. Vira e mexe esse trabalho, ele volta. Alguém descobre ele e retoma. Alguém pesquisa na internet? Não é? E acha. Alice, prazer. Prazer, Atili. Muito obrigado. Um abraço para a Erika Cunha, que não pôde vir. Mandarei. E sucesso da temporada lá. Muito obrigada. Obrigado, gente. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ah, agora é a hora da nossa Agenda Brasil. Vamos ver o que está acontecendo pelo nosso país afora. generously. O que é que nós temos aqui? Neste palco gira 25 séculos a peça mais sombria de Sófocles. Neste palco há um pai morto, fantasma e gigantesco. Neste palco há uma mãe viva, fantasma e gigantesca. Tem mais coisa, mas não vai dar para ler tudo, né? Carol Marques da Costa. Bom, menina, prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado. Mali Teatro. Mali. De onde vem esse Mali? De Mali? Não, da África. Não. Do Stanislavski. É o Pequeno Teatro. Significa isso. O Pequeno Teatro. O Pequeno Teatro. É, ele tinha uma contraposição ao Bolshoi, né? Que era o grande, né? Mas é o edifício, né? O edifício, sim. Não é o... Então era o teatrinho onde ele... Ele fazia... A filiação não é exatamente, né? A gente não se considera um grupo, ah, Stanislavskiano, né? Mas eu acho que mais no sentido de uma... De se esconder e pesquisar um pouquinho o alijado do mundo, assim, entendeu? Fico lá no meu canto, pesquisando, fazendo... Essa admiração a gente tem, né? Não te pareço vivo? É uma pergunta. Uma indagação. Uma questão. É uma questão... Não te pareço vivo. É, chega... É uma fala da peça do... Que o Orestes fala, que é o... Enfim, da tragédia, né? A gente está adaptando Electra, de Sófocles. E, dado momento, o Orestes fala essa frase, né? E é uma frase que a gente pode aí colocar ela em outros âmbitos e ela chega a ser quase existencial, assim. Quando a gente tira ela também do contexto ali da tragédia. Original do Sófocles e tal, né? É, que é um pouco... Ainda que são muito semelhantes, né? Sim, exato. Porque eu acho que a peça é uma peça de mortos-vivos, né? O Orestes fala também uma hora... Hoje é o dia dos mortos viverem e dos viventes morrem, né? Então, assim, acho que essa relação é uma relação que sempre calou muito forte na gente, desde a época da pandemia e a quantidade de mortos, né? Que a gente viu ao vivo e a cores pela televisão e a relação de poder e morte em praça pública, quanto, infelizmente, a peça estreia absolutamente contemporânea, assim, e atual pelo que está acontecendo, especialmente no Oriente Médio, nesse momento. Então, e agora você está falando da relação entre poder e morte, né? Quer dizer, o original do Sófocles já falava sobre isso. Muito fortemente, é. Eu sinto muito isso. Eu sinto que a peça... As pessoas falam, ah, qual é a relação que você faz? Ela tem relações entre a tragédia grega e o conteúdo... Acho que não existe relação. Acho que a tragédia grega, ela é. Ela é. Ela está em comunicação perene com a gente há 2.500 anos, assim. Então, eu sinto que a gente está ali no palco conversando com esses amigos que estão aqui do lado. Há 2.500 anos atrás, aqui do lado, e vice-versa. E eles conversando com a gente também. Quer dizer, no original do Sófocles, da Electra, é um luto. Exatamente. Né? Exatamente. Um luto perene. É. Dá uma resumidazinha, assim, para quem não está familiarizado com a Electra original do Sófocles. E aí a gente pode, vamos dizer, como é que vocês trouxeram isso para a contemporaneidade, para hoje? A Electra é uma parte de uma saga enorme. Então, assim, ela pega essa saga no meio, né? E que foi trabalhada pelos três tragediógrafos, né? O Hésculo, o Eurípedes e o Sófocles. E que ela começa antes ainda da Guerra de Troia. Mas eu acho que o que interessa para a gente conversar aqui é na Guerra de Troia. Na Guerra de Troia, o Agamemnon está lá e não tem vento para ir para a guerra. E ele dá a sua filha mais velha em sacrifício, que é a Ifigênia, né? Isso também foi pautado nas peças de todos os tragediógrafos, que é a Ifigênia. Ele engana a esposa da Cliteminestra para poder matar a Ifigênia, para poder ir para a guerra. Uma guerra que não tem nada a ver nem com a Ifigênia, nem com a Cliteminestra. Quando ele volta da guerra dez anos depois, em vingança e com essa amargura, em fogo brando e dez anos de amargura, né? Dez anos, cozinhando isso. Exatamente, cozinhando esse horror amargurado. Aí, Cliteminestra se vinga matando ele. A Electra, que é representada por ela na peça, que era uma meninota, né? Vê o assassinato do pai e, naquele contexto, passa dez anos tramando a vingança do pai na mãe, né? Ela quer matar a mãe. Ela pega o menininho irmão dela, que é mais jovem, manda para o exterior, para ele não ser assassinado, porque isso é muito comum nessa lógica da vendeta, né? É melhor matar o pequenininho antes que ele cresça e queira se vingar de mim. Ela consegue fazer com que ele vá para o exterior, no exílio. E aí, a gente pega a peça aqui, onde a Electra começa, que é... No dia em que Orestes diz, chegou a hora da vingança, vou voltar, mas vou me fingir de morto. Manda um amigo dele antes e diz assim, vai lá e diz que eu morri. Essa é a revelação do hoje é o dia dos mortos viverem, dos viventes morrerem. Vai e diz que eu... E quando eu chegar lá com as cinzas, ou seja, levando os meus próprios restos mortais, e aí tem uma simbologia muito fatal, né? Que é, esses restos mortais é o que está ali ou é o próprio corpo dele morto, né? Perenemente morto em vida, né? Eu vou me revelar e vou me vingar. Essa é a trama da peça, né? Então, assim, a gente está nessa relação de uma cadeia de vingança e de morte, de impulso para a violência que... Interminável. Interminável. É, e vingar matando a própria mãe, né? Que é a questão do matricídio, que é um dos maiores bieses da peça, assim, que é o matricídio, né? Que a Cliteminestra fala, vai matar quem te deu a vida, meu filho, né? Que tem esse embate no final. Então, também tem essa questão, que até hoje, você abre o jornal, vai estar lá, filho, mata mãe, padrasto, para vingar... Assim, exatamente a manchete é o mote da peça de 2.500 anos atrás, assim. Então, essas pulsões humanas, elas são perenes também, assim. Tudo evolui, a ciência evolui, a tecnologia evolui. O ser humano continua sempre nas paixões, os ódios, as violências, os amores. Por isso que eu acho que a peça não está, assim, há um texto de Sófocos, ele não está para metaforizar, ele não está para simbolizar. Não, ele é uma comunicação... Direta, né? É atávico, porque a natureza, ela permanece muito semelhante, assim, né? A natureza, né? Então, acho que, na verdade, o tema... A gente podia dizer, ah, o tema é a relação de morte e poder. É. O tema é circuitos de vingança que não acabaram, que não acabaram ainda hoje, né? Porque a gente está vendo exatamente isso acontecer nesse momento no Oriente Médio. Mas acho que o tema é o que o tempo e os milênios fazem ou não com a natureza humana. Com a natureza humana. Acho que essa aqui é a grande questão, me parece. Quer dizer, agora, como é que vocês colocam isso... Vocês colocam isso numa linguagem de hoje, num tempo de hoje, né? Você não está encenando aquela tragédia grega e tal. Não. Como é que foi isso? A gente teve um processo longo, né? A gente começou a estudar a peça em 2019. Imagina, vai fazer quatro anos agora. Ano que vem, né? E a gente começou porque o Marcos trouxe essa provocação para o grupo, né? A gente tinha acabado de finalizar a outra peça que a gente fazia, que era baseada em Dostoiévski, lá no Sesc Paulista. E aí, vamos começar a pesquisar outra coisa. E tinha muito isso no governo anterior, desse... O Marcos falava, tem algo no olho dessa pessoa, né? Tem algo no olho que é um olho de morte. Trazia... A gente estava vivendo uma atmosfera de morte, pré-pandemia. Então, a gente começou a pesquisar tragédias, estudar, ler muito. Pulsão de morte. Pulsão de morte, né? Do Freud, pré-pandemia. Aí veio a pandemia. E a gente falou, meu Deus, o que que tá... O que que tá parecendo que a gente tava prevendo, de alguma maneira? Porque, realmente, essa atmosfera de morte, ela... Se instalou mesmo, né? Ela se instalou totalmente, assim. E aquelas, enfim, 700 mil pessoas morreram, e aquelas covas comunitárias... Desprezo pela vida humana, né? Exato, que é o poder e morte em praça pública, né? E a gente nunca tinha passado por nada disso. Nem parecido, né? Vivenciado, assim. E aí a gente... Eu me perdi na pergunta. A gente continuou nesse estudo. E é isso. A tragédia, ela vai atualizando, assim. Vai atualizando o tempo inteiro. E aí, nesse meio tempo... Nesse longo tempo, a gente começou... Não, fomos pra sala de ensaio, depois do fim da pandemia. A gente decidiu não fazer nada online. A gente estudou muito. Fazia grupo de estudos. Conversamos com psicólogas, filósofas, advogados criminalistas, promotores. A gente trazia todos esses parceiros do grupo pra conversar com a gente. E aí, quando a gente entrou em sala de ensaio, a gente começou a adaptar a tragédia. E aí foi construindo essa dramaturgia. E pra trazer também... A gente traz uma outra comunidade, que não é a nossa, é uma outra que tá perdida no tempo. Então, são atores dessa... São pessoas dessa comunidade que tinha lá um festival de teatro. Tipo as áticas gregas. Só que bem brasileiro, bem localizado aqui. Uma história de umas décadas atrás, assim. Uma outra camada. Então, são camadas que vão se interpondo. Acho que é um grupo de São Paulo que se relaciona com um grupo X de uma cidade X onde uma tragédia, tipo uma peste parecida com o que a gente viveu, se instalou. E que se relaciona com esses gregos de 2.500 anos atrás. E as coisas vão se misturando. Tem textos do Sófocres e tem textos que são do grupo mesmo, assim. Agora, a gente tava comentando aqui antes. É muito legal que vocês colocaram aqui um glossário. Sim. No programa da peça, quem vai assistir pode pegar lá. Tem um glossário. Então, aqui... Quem foi a Efigênia? Falou da Efigênia. Quem é o Menelau? São nomes que as pessoas ouvem e muitas vezes não conseguem benificar exatamente, porque não tá familiarizado com as tragédias gregas, né? Quem é a Clita Minestra? Sim. E por aí vai, né? Então, tem aqui, ó. Quando vocês forem lá assistir, não esqueçam de pegar o glossário. É, porque daí chega um pouquinho antes, vai lendo, vai se familiarizando. E essa foi uma preocupação muito grande que a gente teve, assim, fazendo... De comunicar. De comunicar. É, tornar acessível. Tornar acessível, porque pra quem estuda teatro e tal, sabe quem são esses personagens ou quem estuda, enfim, os gregos, mas a maior parte, não, não conhece. E aí... Mal ouve falar, mas não sabe. E aí acaba ficando uma coisa distante, assim, e a gente queria muito que chegasse mesmo. E é tão forte, acho que a força... Quando você lê um texto grego, ele chega de você de uma maneira tão impactante, sempre, quando você vê uma boa montagem de uma tragédia, né? Então, a gente não queria que o quesito comunicação prejudicasse isso em algum momento. A gente queria fruição, né? Então, a gente... Acho que mesmo essa dramaturgia paralela, ela tem um pouco esse objetivo. Claro, né? Não querendo ser puramente didático nem nada, assim, a gente lutou, pelejou muito pra achar a forma ideal de fazer isso, né? Foi muito, um ano e tanto de ensaio, né? A forma ideal, mais fresca, e ao mesmo tempo mais contemporânea, que comunique com o público de hoje. Mas a ideia era muito isso, assim, que as pessoas não perdessem por não entender mais a trama, não estar acompanhando. A gente tem umas fotos, nós estamos falando da peça Não Te Pareço Vivo? É uma indagação, é uma pergunta. Não Te Pareço Vivo? Está acontecendo lá na Casa Livre. Casa Livre é um espaço que fica na rua Conselheiro Brotero 195 na Barra Funda. Conselheiro Brotero 195 na Barra Funda. Vocês estão fazendo aos sábados, às oito, e aos domingos, às seis da tarde. Isso aí. A gente já tem aí algumas fotos. Essa foto é de ensaio? Sim, foto de ensaio. Essa... Bom, eu faço a Electra, a Maria Clara, que ela faz aí a menina, a gente adaptou o texto, então tem algumas personagens que a gente não traz para a encenação. Então aí a Electra, ela interrompe essa menina que estava levando libações, né? Levando oferendas. libações. Libações. Aqui no glossário, eu vou ler. Libação, uma cerimônia de provar o vinho ou outro líquido e entorná-lo no chão em honra de uma divindade. Exato. Tem uma questão, Atílio, que é da genialidade do Sófocles. Nesse dia que o Orestes volta para a vingança, não, por acaso, a Cliteminestra, que é a assassina e que é uma paranoica, Poder e paranoia sempre estiveram juntos, ela tem um sonho terrível com o marido dela e ela não sabe se o sonho é um bom ou uma opressagem. Então ela, na dúvida, manda oferendas. Manda colocar oferendas. E aí é interceptada pela Electra aí nesse caso. Mais fotos, mais fotos. Esse é o nosso... O elenco completo? Aí não, ainda está faltando. Falta uma pessoa, que é a Guta, que ela não... Não veio no dia da foto? Ela veio. Bem feito, não veio ficar fora da foto. Ela veio, ela não faz essa cena, que é uma cena... É uma cena... Fisicamente externo. Bem física, assim. Então... E assim, os nossos figurinos também, eles são... Essa mistura, não tem, né, uma caracterização, uma tragédia, é contemporânea. Não é aquela túnica grega, não é nada disso. Não é a túnica, não tem máscara. Olha! Esse é o Christian, e que faz o Pilades. Christian Rock. Christian Rock, e Anísio Serafim, faz o Orestes. E aí, essa é a hora da chegada, que Orestes retorna para a terra natal dele, para vingar a morte do pai, matando a mãe. Essa é a Guta, ela foi. Ela veio, chegou atrasada, mas... Essa é a Guta. É uma figura incrível na peça. Bonita figura. Maravilhosa. Maravilhosa. E que faz, às vezes, de cliteminestra na peça. Sim. Aí é... Aí ela está na foto também, está o couro. Isso é um corinho com a primeira cena, o primeiro Ai de mim da peça. Ai de mim! Antigamente, tinha aula de Ai de mim. Tinha aula. Eu cheguei a fazer não me canto. Imagino. Ai de mim. Não, 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 não. Até o Ai de mim. Também, Electra e couro. Aí é o... Essas fotos tiraram onde? Na Galeria 2.8, no Itaim Bibi. O Caio Viedo é o fotógrafo, ele é o dono da galeria, que é um estúdio. E tem essa sala modular que a gente ensaiou lá também. Então, a gente tem essa parceria com a Galeria 2.8. Fica até bacana aquelas vangas no fundo ali. Sim, exato. E a peça tem muito disso, assim, dessa crueza, sabe? Então, essas fotos funcionam e a peça poderia... Tem tudo a ver, né, com a tragédia grega também, né? Tem. Que muitas vezes é encenada num palco totalmente vazio. É a nossa... É uma coisa, assim, eu acho que uma herança muito do CPT, assim, de um teatro muito essencial, né? Assim, tipo, não tem jeito. O intérprete, o ator e a atriz são os reis e as rainhas do palco. deles emanam tudo, tudo, espiritual e fisicamente, materialmente, entendeu? Então, isso é uma... Pra mim, é uma profissão de fé que os atores sejam, né? Mas como fazer isso sem parecer o Antunes, anos 90, o Antunes anos 2000, o Antunes 2010? Eu acho que isso é um desafio que a gente se colocou, né? Inclusive de... É isso, de não usar mediação, de não ter... de não ter projeção, nem microfone. Não, realmente, tudo é... 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 emana de uma jogatina que tem a ver com a presença física dos intérpretes no palco, mas ao mesmo tempo tornar isso contemporâneo, tornar isso uma... Acho que foi um desafio de grupo que eu acho que a gente modessa a parte se saiu bem, hein? Oh, legal. Então, é isso, gente. É o... Não te pareço vivo, contra a interrogação, no final, até o dia 17 de dezembro, sábado às 8, domingo às 6 da tarde, Casa Livre, Conselheiro Brotero, 195, na Barra Funda. Isso aí. O ingresso custa 30 reais, meia é 15, ou é baratíssimo, dá pra comprar pelo Simpla, ou, de repente, na hora. Quantas pessoas cabem em cada... 40 lugares. 40 lugares. Não bobeia, não, porque você não acaba... Exato. Legal. Alguma coisa a mais pra gente finalizar? Ah, eu acho... Eu tenho uma coisa que a gente sempre fala muito, que a peça fala muito de morte, de mortos vivos, as pessoas estão mortas, meio vivas, meio mortas, você não sabe muito bem se elas estão vivas ou mortas no palco, naquele ambiente ali, né? Mas acho que... Eu sempre... Eu tenho dito isso muitas vezes, assim, a gente sobreviveu, né? Sobreviveu a um vírus, sobreviveu a uma política que queria matar a nossa classe, a gente sobreviveu, sabe, como coletivo, o teatro sobrevive, e acho que a melhor coisa é poder estar vivo no palco. Então, na verdade, a peça é uma ódio à sobrevivência e a poder estar vivo no palco, assim, a gente ama muito estar vivo no palco. Maravilha! 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 Prazer! Prazer foi nosso! Prazer, Natinho! Muito obrigado! Obrigada a você! Sucesso com vocês! Medra lá! Algós! Tô lendo aqui no... Algós! Pessoa cruel, desumana, de maus instintos, assassino, tirano, torturador! Ah, maravilha! E assim vai! E assim vai! Deixa eu ver aqui... Bom, o programa tá acabando, muito obrigado pela audiência, pessoal, o Encartaz vai ficando por aqui, não se esqueçam das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube, e a gente termina com uma dica de show aí. Beijos e queijos! Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor Já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor E eu quero tudo que eu puder viver, amor A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor E quero tudo que eu puder viver Com você Com você Tudo que eu puder viver 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 Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Eu quero que minha voz cante no teu ouvido